Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e é claro meu povo, compartilha, segue nosso canal também no Instagram É o Drone da Fofoca, tudo junto, bora falar dela né gente, Dani Lima na luta contra a perda de peso Ela mostrou hoje gente, em Reels, quanto ela tinha e quanto ela está perdendo aí, parece que ela começou com 110kg e parece que agora está com 105kg Mas gente, há muitas pessoas nesse vídeo mesmo que ela postou no Reels, dizendo que não viram nenhuma diferença Mas gente, é o seguinte, tem pessoas que já tem o rosto muito cheinho, eu já vi mesmo pessoas magras ali né, na medida do possível Com o rosto bastante, vamos dizer, fofo mesmo né, muita bochecha e tudo mais E aí quando se perdia ali o peso, que a pessoa que já queria perder, não tinha tanta diferença Bom, é claro né gente, a Dani ainda vai perder mais quilos, talvez isso né, apareça no rosto dela Mas eu creio que muitas pessoas né, comentam sobre aí né, a Dani não ter perdido peso, que ela não parece que perdeu peso Por conta das bochechas gente, é, ela mesma já falou no Instagram que ela é muito bochechuda né, e que aí, aquilo dali reflete talvez né Numa imagem que as pessoas tenham dela, de ter mais peso do que demonstra ter Pois é gente, mas ela está aí né, na luta para conseguir o objetivo Ontem nos stories que ela postou, eu vi ela colocando gente, uma baita de uma linguiçona dentro da airfryer para assar Não sei se ela exagerou né, ao comer aquilo dali, porque eu não assisto ela toda a vida Mas né gente, claro que ali era para ela, para os filhos, para o marido e tudo mais É aquilo né gente, o exagero é que é complicado A pessoa não pode estar aí restrita a comer as coisas que gosta e tudo mais Essa dieta que ela fez né gente, aí da primeira semana, que inclusive ela não podia nada gente É nada, porque uma coisa não podia, outra coisa não podia, pois é Era uma dieta, se não me engano o nome é cetogênica, eu acho que é esse nome gente, pois é E aí realmente tinha aquele baque no organismo, porque era para desintoxicar e realmente né Tirar o que não presta do organismo Mas eu quero saber a clara a opinião de vocês gente, e aí? A Dani parece ou não que está emagrecendo? Porque o Maicon gente, na minha humilde opinião, parece Mas o Maicon também não tem o rosto tão cheio quanto da Dani gente Talvez por isso as pessoas enxerguem mais rápido o resultado Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo